Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal da Dada Marte, ó, seguinte, rapaziada. Pode ser. Mano, vou pegar o carro do Renato Escondido, véi. Gente, é o seguinte, o Renato comprou essa velara aqui, ó, e ele tá ali gravando, ele tá ali gravando, ele tá ali gravando, olha lá. Ó, o Renato ali, o Coquinha, o Jota, mano, esse engraçado, opa, ó lá, rapaziada, velho, mano, vou pegar aquela velarzona dele, mano, velar, rapaziada, é o carro dos meus sonhos, tá ligado? Mano, juro, o Renato, mano, me tô comprando esse carro, de verdade mesmo, eu tô apaixonado por esse carro. Você tá louco, véi. Cadê o Renato? Cadê o bicho? Cadê? Olha só como que é a maçaneta desse carro, rapaziada. Você tá louco. Vem, 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 vai, vai logo. Mano, olha só a interna desse carro aqui, rapaziada. Você tá louco, mano. Esse carro aqui é incrível, mano. Olha só isso aqui, como que ele é bonito. Mano, eu não tô pensando que eu vou andar com esse carro hoje. Você tá louco. Ô, bicho, já liga. Como que eu faço pra ligar ele? Opa, ligou, 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 ligou. Vai, 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 vai. E a gente é doido mesmo, você vai pegar mesmo? Vou, vou, segura, segura. Mano, eu sinto, pai, que sinto, caralho. Como que anda? Como que é o freio de mão? Como que ele dá? Ah, ele desceu por aqui. Esse carro, rapaziada, ele é todo fechadão no preto, tá ligado? Ele é todo lacrado no preto. Mano, tô andando de velar já. Você tá louco, vem. Rapaziada, você tá ali pra baixo. Eu vou descer lá embaixo, fazer a volta. Curtir com a cara dele. Curtir com a cara dele. Nossa, o que que é a luna? Vem. Nossa, o que é? Nossa, o que é? A hora que você curtir com a cara dele, pergunte pra ele como liguar. Nossa, ele tá deitado. Ai, agora ficou gostoso. Agora, deixa ele ver aqui. Deixa ele ver aqui. Olha aí, ele viu. Ele viu, ele viu. Ele fez uma cara. Ele viu, ele viu. Ai, meu Deus. Nossa, ele vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo muito. Renato! Rapaziada, os pés ali. Acho que os mais nem tinham que nós, né? Os caras davam e tchauam. Como se fosse normal. Será que não existe, tipo, zoa com o Renato e vaza? Ou a gente só vaza? Nossa, ele voou. Descobri, descobri, ó. Nossa, no 12, no 12. Ui, que delícia. Nossa, o caracondicionado gelado. Gostoso. Renato, gostoso, hein? Mano do céu. Mano, tô com medo dele, tipo, entrar na frente do carro e não sair, tá ligado? Ó o Roma olhando. Ó o Roma olhando. Mano, o Roma tá olhando muito. Velho do céu. Aí, ele tá ali. Aí, volta, 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 volta. Nossa, o freio meio frio. Mano. Mano do céu. Ele tá ali, ele tá ali, juro. Eu tô com medo dele olhar, tá ligado? Tipo, entrar na frente com tudo. Nossa. Tá com tudo, né? Fechou? Ah, não tem nem maçaneta. Eu consegui. Boa, de dentro eu abro, né? Ah, não, de fora não tem nem maçaneta, ela fica pra dentro. Ah, mas agora tá pra fora, aqui, ó. Ih, agora tem que trancar. Deixa eu ver se vai pra dentro. Foi pra dentro, foi pra dentro. Ó, vou colocar pra fora, vê se foi pra fora. Ó, pra fora, aperta. Pra dentro, pra dentro, marcha. Agora ele não consegue abrir, não. Ele não tá vendo. Ele não tá vendo. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu, tchau. Eu peguei, só uma mortinha sua. Tchau, obrigado. Não, tchau. Eu tô... Ai, correu. Abra aí, é, porteiro. Olha, corre. Ele vai vir, ele vai conseguir. Seu foder. Ele vai vir, peixe o vidro, peixe o vidro. Não, eu fechei, eu fechei o vidro. Eu fechei o vidro. Eu fechei o vidro. Eu fechei. Abre. Tchau, não. Eu fechei, não tem maçaneta. Não tem maçaneta, não. Abre, caralho. Abre. E ele não consegue abrir. Tchau. Tchau. Já era. Já era. Mano, foi muito engraçado. Não tinha maçaneta pra ele nem tentar abrir, rapaziada. Mano do céu. Juro. Mano. É, mano. O cara não conseguiu abrir o carro. O carro trancado já era. Não deu. Tá ligado? Ai, ai, rapaziada. Tá ligado, mano? Não é vigilante de Rover. Ô. Velar, né, pai? Olha isso, mano. Velarzona das top, das top. Mano, 20 e 20 velar, rapaziada. Olha isso. Mano, é muita tecnologia pra um carro só, véi. É um carro que hoje custa mais de meio milhão de reais. Tá ligado? É um carro muito, muito, muito caro. De verdade mesmo. Não tem nem roubo pra andar nesse carro. Mano, você tá louco? Esse carro aqui, rapaziada. Eu não sei explicar, mano. Eu não sei explicar, mas eu vou tentar explicar pra vocês. Esse é um carro que eu fico falando pro Renato, mano. Todo santo dia que um dia eu vou comprar uma Velar vermelha com a interna, mano. Branca. Branco e gelo. Branco e gelo. Mano, branca é branca, mano. Nem caramelo. É branca. Branco. E o Renato, no dia que ele foi comprar um carro, eu falei, mano, compra uma Velar, mano. Compra uma Velar, troca seu carro secreto numa Velar. Aí ele... Ah, mano, é muito dinheiro. Mas eu tô pensando em pegar uma Discovery, tá ligado? Com a interna bonita também. Que é igual a do Elton? Do Elton. Aí eu falei, não, mano. Ah, eu não curto não, de verdade. Eu até curto por causa... Eu amo... Tipo assim, a interna do Elton eu acho lindo, Branco. Mas o carro por fora eu acho meio de tiozão. Agora essa aqui é tipo é de MC, tá ligado? É uma Velar. Mano, olha por dentro desse carro. Mano, ele é muito espaçoso. Ele, mano, é tipo de couro inteiro, tá ligado? E o que eu mais amo nesse carro são esse volante, aquele painel, tá ligado? É muito bonito, mano. Esse volante aqui, ó. Eu quero clicar nesse aqui. O volante é touch, né? Não é nem botão. É touch, mano. Muito brinja. Eu ativei pra ele não sair da faixa. Será que ele é sozinho esse carro? É o clássico. Ah, você já vai ver. Meu Deus. Mano, eu ativei um negócio aqui, ó. No meu Jaguar, rapaziada, tinha esse aqui, ó. Esse botãozinho aqui. E ele fazia que ele não saia da faixa. Mas era mais quando a gente viajava. Era mais estrada, né? É. O estrado pode ser mais retão. Mas eu acho que era mais estrada. Olha isso aqui, rapaziada. Vocês não estão entendendo que, tipo, tem um painel com um carro, tá ligado? É muito, muito, muita tecnologia. Vamos colocar um som aqui? Não, esse bagulho, esse bagulho. Oi, tá tocando? É, tipo... Mano, vamos conectar o Bluetooth aí. Conecta o som que eu tô gravando com o celular, rapaziada. Pra vocês entenderem, mano, que esse vídeo foi tão nada a ver, que eu tava indo sair com o coronado. E a velar do Renato, mano, tava na frente da minha Land Rover. Moscando, né? Moscando, moscando. Eu falei, quer saber, mano? Em vez de eu tirar o bicho pra manobrar, eu vou pegar o bicho pra mim. Aqui, ó. Olha eu andando com o bicho aqui. E eu vou vir aqui no banco. Vou sacar um dinheiro. Que eu vou fazer um esconde-esconde premiado, rapaziada. Se eu fosse fazer as tia, hein? Eu vou sacar 4 mil reais agora no banco. Tá, pega. É, ué. A gente tá com a farra. Mano, eu vou sacar 4 mil reais e nem é pra mim. Eu vou dar 2 mil pros meus amigos e 2 mil pra minha família. Vou fazer um esconde-esconde premiado valendo 2 mil reais. Vai ser muito massa esse esconde-esconde. É, assistam, rapaziada. Vai ser, mano, vai ser massa. Então eu ia pegar o carro, ia sair, ia vir aqui no banco. Falei, mano, já vou com o carro do Renato. Esqueça tudo. Só que o mais legal é que ele não sabia. Coloca o replay aí, editor. Eu fechei o vidro. Eu fechei o vidro. Eu fechei. Abre. Não, não. Eu fechei. Não tem maçaneta. Mano, mudou o carro. Olha lá. Olha lá. Ah, mudou de novo. Oxe, por que fica mudando? Tem 2 carros ali. Coronado tem tanta tecnologia aqui que o bicho não tá conseguindo. Não tá perdido? Não tá conseguindo. Só ela é um moço pra mexer esse meu vidro. Foi? Mano, isso aqui, rapaziada, é que se... Mano, não tá ligado que é uma velar? Tipo, mano, um rando de rover, só que ela é a velar, mano. Eu queria saber o que esses botão faz. O que que eu fiz? Não sei. Já conectaram. Deixa eu falar com a mulher. Alô? Qual é o seu nome? My name is Leonardo. Você bugou ela. Blu em inglês. Não entendi isso. Viga um comando. É, bluetooth. Desculpe, perdi isso. Bluetooth. Você também pode dizer ajuda para obter assistência adicional. Ajuda. Rapaziadinha, conseguimos conectar o bluetooth no bicho aqui, ó. Mano, olha isso aqui. Olha só como deu o som que ia entrar. Olha, mano, a música desse carro, você tá louco. Tá, porra. Muito massa, mano. Ô, quem tinha uma dessa era o Rian, né? O Rian. Ele tinha... Ele comprou uma AX6 agora. A AX6? Eu não vi nada assim que ela falou. Igual do mítico. Que era o prêmio do BND. É, ué. Mano, olha isso aqui, mano. O Kevin tinha uma dessa, a branca. Você tá louco, mano. Esse carro aqui é foda. Mano, você tá louco. Coloca outro som. Outro som? Outro som. Aquele outro lá. Aquele lá. Eu vou colocar aquele lá. Aquele lá que você falou. Olha isso, mano. Eu tô, tipo, indignado. O que você quer me dar esse carro? Mano, 3.000 km? 3.000 km, você que eu amo? Isso. Deixa eu ver. 3.000? 34.000. Ah, 34.000. Ufa. Eu falei, nossa, mano, 3.000 km. 3.000, aí. 3.000 km é muito pouco. O carro é zero. Rapaziada. Eu quero dar uma andada com o carro, rapaziada. Sai da minha frente aí. Vamos, 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 vamos. Nossa, mano. Ô, será que o Renato tá tipo... Você vai ver? Você vai ver o que eu vou fazer com você? Mano. Renato. Ultimamente eu tô falando o Renato, mano. Trolei a Ferrari dele, trolei... Então vamos cabotar o velho dele, então. Tá louco? Vamos. Vamos, ele tem que soltar. Olha o que será que aumenta. Ó. Tram. 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 Vamos ver esse aqui. Quero ver o que um monte de botãozera faz. Pula. Esse aqui volta. Esse aqui é o bagulho de voz. Esse aqui tem a fazer outra coisa. Esse aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não faz nada. Botão... Esse aqui tá quebrado. Esse botão aqui, ó. Ele é o mais bravo. Porque... Ah, você fala assim, ah, eu quero fumar um deles. Você clica aqui, ó. Ah! Deixa eu ver aqui. É um individual, velho. É um pra cada. Um pra cada. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é... Mas vamos ver o esporte dele pra ver se é bravíssimo. Coloquei no esporte, rapaziada. Ó, pô! Mentira. Mano, o louco mais acelerou pra caramba. Tá pega. Tá pega. Acelerou bastante, rapaziada. A diferença é assim. O louco, o esporte desse carro é muito bom. Da Melandia Rover não é tão bom assim, não. Coloca o esporte, mesma coisa que nada. É, juro. Mas esse aqui é 20x20, né? Muita tecnologia envolvida. Vamos acelerando. Sai da minha frente, cara. Vai dar uma acelerada com esse carro aqui. Segura aqui. Não pode sair esse carro. Vai ficar de marcha. Tá bom? Pra boleta. Isso. Mano. Sai da frente. Que é o pau. Vamos lá aqui pra ver se é isso. Nossa. Meu Deus. Vamos ver, né, mano? Que legal, velho. Nossa, nervoso. Rapaziada, então é isso, mano. Vou lá no banco e já já que eu vou voltar. Vamos ver o que o Renato vai falar, mano. Tomara que não tenha exigado nenhum carro meu. Até porque eu só peguei pra dar um rolezinho. E mostrar pra vocês, mano. Porque esse carro aqui, de verdade, meu amor, sou apaixonado e o Renato mitou, mano. Mitou, mano. Dá moral, dá. Dá moral, dá. Não esquece. Não esquece a tudo. É isso, mano. Não, mitou. Olha esse carro, mano. Deixa eu ver aqui, cara. Bom, rapaziadinha, chegamos. E olha só, mano. A frente desse carro como é bonita. Mano, ela é muito grande. E tem uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês. Que tem um botão que o Renato aperta, mano. Que fica alto pra caramba aqui. E tem outro que ele aperta que fica muito baixo. Tipo, tem uma suspensão a ar no carro direto de fábrica. Agora, uma coisa que eu gosto, mano. Essas gradinhas. Ela é muito enredondadinha assim, tá ligado? Massa demais. Massa, né, nego? É lacradão, né? Não dá pra ver nada lá dentro. É não, o bagulho é... Ninguém tá vendo nós, ó. Fechada. Bonita, hein? Mano, que carro massa, velho. Olha. Mano, eu vou lá pegar um dinheiro. Onde é que eu vou lá? Bom, rapaziadinha, peguei já 4 mil reais aqui. Mano, não sei se vocês estão conseguindo ver a mão do Renato. Encordurada que ele bateu no vidro aqui. Mano, tem a mão do Renato certinho. Certinho. Mano, não perca esse vídeo, rapaziada. Eu vou fazer esconde-esconde premiado, mano. Valendo 2 mil reais. Gente, eu pergunto uma coisa. Onde você vai esconder? Mano, eu vou esconder nos horredores da casa. Por quê? Você quer me ajudar? Quer me ajudar a esconder? Pode ser. Queria achar ele. Mano, é muito chato. Na hora que você quer achar uma coisa em casa... Não, mas não me achar nada. Eu juro. Você já achou um iPhone? Eu queria ajudar. Ah, não. Não achei o iPhone. É tipo, eu me escondi bem e fui o último a ser pego. Não, mas o que eu ia fazer, rapaziada. Eu ia dar um iPhone de Natal. Mas o que? Tipo, eu ia fazer um esconde-esconde valendo iPhone. Só que é uma pessoa só que ganha e o resto tudo perde. Aí que eu fiquei pensando. Eu falei, mano, acho que eu vou pegar 2 mil reais. Vou esconder pela casa inteira que aí todo mundo vai conseguir achar pelo menos 50 reais. Ou pelo menos 10zão, né? Mano, vai. E o Gabi não vai achar tudo isso aí. Deixa eu largar demais. Nossa, é largo. Mano, vamos voltar pra casa e vamos ver a reação do Renato. Vai. Mano, do céu. Tô nervoso com o bicho, hein? Nossa, esse carro é grande, moço. Quase que não passa ali no... Passa, meu. Tem que dar rei. Passa aí, Renato. Esse carro aqui, ó. Tá dando trabalho já, hein? Vê. Bip. Bip. Chama. Alta, alta, alta. Alta, alta, alta. Alta, 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 alta. Macha, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Quero ver o Renato que você vai cabravinho ou você vai levar na esportiva. Cheguei em casa, rapaz. Olha, olha, olha. Tá ligado, né? Tá ligado, né, pai? Não é só você que tem carrão aqui hoje, não, né? Que o pai tá estourado. Tando risada dele. Cadê o Renato? Cadê o bicho? Renatinho. Ó, juro, eu ia sair de Land Rover. Só que o bicho coloca o carro aqui atrás do meu, ó. Aí eu tive que, né, pegar. Mano. Será que o Renato tá aí? Pode estar, né? Porque o carro dele tá com você, né? É. Mas ele tem mais cinco? Ele tem mais cinco, esse eu posso. Vou pegar o dinheiro do... Malatinho. Uma latinha do bicho. Consegui pegar o dinheiro, vou ficar aqui dentro pra sempre. Ó lá, ficando bem. Bora. Rapaziada, chegando em casa. Ô, meu amigo, mano. Seu carro é foda, hein, Renato? Nossa, vou roubar lá pra você. Que carro sensacional, mano. Vocês já dão o carro dele? Mano, juro, parabéns de novo. Que carro? A Land Rover na pincela raça velar, mano. Nossa, é massa. Ô, subi, desci, subi, desci, subi, desci. Mano, na hora que eu tinha passado um quebra-mola eu descia. Na hora que eu passava eu subia. O painel dela é lindo, né? O que que é isso? Valeu, mano, todo mundo junto, né? Fadou pela volta, eu quero também. É, é abastecida, né? Vintão de gasolina. E o airbag funciona, hein? Rapaz, não é bacana, estourou na hora o airbag. Nervoso. Mano, o seu carro é muito massa. Não, de verdade, Renato, parabéns, é muito massa. Lembra que eu falei que eu queria dar uma voltinha? Não, mas eu queria dar uma voltinha. Você falou que não, eu falei que sim. Se você me pedisse com carinho. Eu queria muito sair com o meu carro lá. Só que o seu carro tava atrás, me atrapalhando. Aí eu falei, mano, se eu tirar só pra manobrar, eu vou ter que ficar com uma vontade de andar. Então eu acho que eu vou ter que gravar essa vontade na hora. Eu tô gravando lá no container lá, do lado eu venho o velório saindo, viagem. Bom, bom, legal. Iota, né, tá fechando o seguro hoje. Nem aceitei ainda. Não tem seguro carro. Bateu nem milhão, pai. Dá bem que você tem dinheiro. Ufa! Não, não é nem milhão, mano. Rapaziada, então é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, mano. Falou aí. Fui.